Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, eu vim aqui trazer novidades pra vocês, a Manoel Modinha, gente, a Manoel Modinha, aqui toda semana eu tô com novidades, e essa semana ela está recheadíssima de novidades, né? Com essas lindas blusas cropped, e olha só gente, que linda essa estampa, são modelos novos, estampa nova, coleção nova da semana, certo? Custando apenas 7 reais, gente, qualquer modelinho fica 7 reais, tanto as blusas quanto os cropped fica de apenas 7 reais, ela tem com várias estampas, cores, bem opcional aí pro cliente, certo? Ela faz envio pra qualquer lugar do Brasil, gente, através de excursões, transportadoras, com um pedido mínimo de apenas 30 peças, então a partir de 30 peças, você já vai adquirir aí seu pedido com a Manoel Modinha, certo? Ela tem vendas presenciais aqui também no calçadão Miguel Arraes, no finalzinho do vídeo eu vou deixar também aí os apps de venda pra vocês não perder tempo, entrar em contato com a Manoel Modinha e já fazer o seu pedido. Então tá valendo super, super apenas, gente, vocês entrarem em contato com ela, já adquirindo vocês, passando pra lembrar também a vocês que ela é super de confiança, entrega a mercadoria dela, ela é toda certinha, que eu sempre mostro ela aqui no canal, certo? Então você vai adquirir, ela trabalha com mais de 90 modelos, olha só gente, mais de 90 modelos, entre brusas e cropped, certo? Ela trabalha também com conjuntinhos de maração, que eu vou mostrar aqui em seguida pra vocês também ver, certo? Então vocês vão entrar em contato com ela, ela vai mostrar todo o cartálogo disponível aí pra vocês, então não perde tempo, vocês vão adquirir a mercadoria de alta qualidade e comprar esse marado 2 custando 7 reais. Ela também tem, gente, esses conjuntinhos de malhação, conjuntinho do topzinho com short, fica de 12 reais. Esses aí que vocês estão vendo passar, ela tem várias outras estampas, certo? E tem um conjuntinho também assim, ó, de shortinho saia com top, fica de apenas 15 reais o conjuntinho. Ela tem variedades em estampas, sempre ela tem novidades em estampas. Também tem um conjuntinho com capre, certo? O conjuntinho com capre fica de 13 reais, é o topzinho e o capre. E ela tem um conjunto também de calça, fica a calça com um topzinho, fica de apenas 15 reais. Mais dúvida, meus amores, vocês entram em contato com a Manuela Maldinhas, Apo pra Contato, 819-9361-7262. Venda presenciais aqui no calçador Miguel Arraes, entrada do Seto Azul, rua A, ala 2, banca 11, 12 e 13, certo? Envie pra qualquer lugar do Brasil com pedido mínimo de 30 peças. Podem de vocês variar modelos, certo? E também surtir a mercadoria entre brusas, cropped, conjuntos, tá certo? Tchau, tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Tchau!